Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Festas. Bom, hoje eu trouxe um vídeo muito importante e essencial no planejamento da sua festa. É um vídeo de cuidados que você precisa ter antes de estar começando a organizar o seu evento, tá? São detalhes super importantes e que muitas das vezes passam de perfeitos, tá bom? É isso, espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! Bom pessoal, é muito legal você começar a planejar sua festa com um bom tempo de antecedência, né? Um ano, um ano e meio, porque você tem mais tempo para estar fazendo pagamentos, para estar pesquisando sobre os melhores fornecedores, enfim, você tem muito mais tempo. O problema de tudo isso é querer você se empolgar com todas as coisas que você vê na internet e querer colocar tudo na sua festa. Porque uma coisa que era para te ajudar, que é você estar com mais tempo para pesquisar sobre fornecedor, estar parcelando, né? Tendo mais tempo para pagar, vai te atrapalhar ainda mais. Então assim, pesquisou sobre lembrancinha? Definiu exatamente a lembrancinha que você queria? Esquece de pesquisar sobre lembrancinha, senão você vai ver várias novidades e você nunca vai se decidindo o que você quer. Aí vai chegar perto da festa e você ainda vai estar indecisa. Então, pesquisou sobre um determinado fornecedor, uma tal decoração? Esquece daquilo. Agora você vai focar em outras coisas, senão toda hora vai estar aparecendo coisa nova e você nunca vai se decidindo o que você quer, né? Bom pessoal, a nossa segunda dica é sobre a lista de convidados. Faça a sua lista de convidados. Ela é de suma importância e é a partir dela que você vai definir todos os gastos do seu evento. Seja o espaço que você vai alugar, os fornecedores, tudo vai depender da lista de convidados. Esse assunto de lista de convidados é algo muito, muito longo. Então eu vou fazer um outro vídeo separado falando somente sobre isso, tá bom? Bom pessoal, a nossa terceira dica é faça uma planilha. Ou para você que não gosta muito de mexer com planilha, você pode estar anotando na sua agenda, no seu caderninho, enfim. E anote absolutamente todos os gastos e tudo aquilo que você precisa comprar. Desde o pacotinho de granulado até algo de um valor maior. Porque no final você vai ver que essas coisas pequenas, elas têm um valor muito absurdo, elas têm um valor muito grande. E muitas das vezes se você não anota isso, se você não está preparado com esses gastos pequenos, vai chegar perto do seu evento. Pode ser que você não tenha mais dinheiro porque você gastou com essas outras coisas. Então tudo que você vai preparar antes de você sair para a rua para comprar, você anota absolutamente tudo e você coloca um valor estimado do lado. Que aí você vai ter uma noção mais exata de quanto que você vai estar gastando no seu orçamento final. Bom pessoal, essa é a primeira parte desse nosso vídeo. A segunda parte eu vou estar postando na semana que vem, senão ele vai estar ficando muito longo. Porque são muitas dicas e no próximo vídeo são umas dicas mais detalhadas. Coisas que passam realmente muito mais despercebidos. E que lá no final fazem total diferença. E coisas que eu tive que aprender na marra. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês gostem. Não deixem de clicar aqui no gostei. Se inscrever aqui no canal. Clicar aqui no sininho. Porque senão quando eu postar o próximo vídeo você não vai saber. Tá bom? Então é isso. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais também. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até. E aí E aí E aí E aí E aí